Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha dos pés Pipoca, mudança e picolé Malabaristas, equilibristas O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem mágico fazendo tudo desaparecer Surpresas na cartola, tudo isso é pra você Tem muitas piruetas, palhaços de montão Caindo de bumbum no chão Trapezistas, pernas de pau O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha dos pés Pipoca, algodão, doce, picolé Não há baristas, equilibristas O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem mágico fazendo tudo desaparecer Surpresas na cartola, tudo isso é pra você Tem muitas piruetas, palhaças de montão Caindo de bumbum no chão Trapezistas, pernas de pau O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailações